Olá, bom dia pra você. Hoje é quinta-feira, dia dezoito de junho de dois mil e vinte. É hora de informar. Ipirá registra mais treze casos de covid-dezenove e total chega a quarenta e seis. A Secretaria de Saúde de Ipirá confirmou na noite desta quarta-feira dezessete mais treze casos do novo coronavírus covid-dezenove no município. Com isso, o total de pessoas infectadas pelo vírus chegou a quarenta e seis, dos quais nove pacientes já estão curados e um infelizmente veio a óbito. Segundo o boletim da vigilância epidemiológica, a cidade tem agora cento e oitenta casos suspeitos da doença. Desses, quinze aguardam o resultado do LACEM. De acordo com a Prefeitura, cento e dezenove notificações já foram descartadas pela Secretaria de Saúde. Não há informações sobre o estado de saúde dos pacientes, bem como sobre quantos estão hospitalizados. Sobe para trinta e um número de casos confirmados de covid-dezenove em pintadas. A Prefeitura Municipal de Pintadas, através da Secretaria de Saúde e Vigilância Epidemiológica, torna disponível o boletim sobre a situação da covid-dezenove nesta quarta-feira, dia dezessete de junho de dois mil e vinte e nesse momento temos trinta e um casos confirmados. Após busca ativa realizada pelo monitoramento e coleta de exames, atualizamos o dia de hoje com um total de dezenove suspeitos. Todos aguardam o resultado do RT-PCR LACEN. Até a presente data temos o total de vinte e dois casos descartados, sendo desses oito descartados hoje, após entrega de resultado do LACEN. Os casos que apresentaram resultados negativos por meio de teste rápido ou coleta RT-PCR. Hoje tivemos mais uma notícia boa, mais um paciente encontra-se recuperado da doença e liberado do isolamento social. O número de casos monitorados atualizados é de cento e sessenta e oito. Desses, vinte e dois entraram hoje, após serem contatados direto com casos confirmados. Esse número refere-se às pessoas chegadas de outros municípios ou que tiveram contato com casos confirmados. Estas pessoas estão sendo acompanhadas diariamente, observando-se a manifestação ou evolução de sintomas. A Secretaria de Saúde informa que permanece monitorando e testando os pacientes de acordo com as diretrizes e normas técnicas da SESAB e do Ministério da Saúde. Boletim Covid-19 em Vase da Roça Bahia. Na tarde desta terça-feira, dezessete de junho de dois mil e vinte, a Vigilância em Saúde de Vase da Roça Bahia recebeu um resultado negativo para o novo coronavírus covid-dezenove. Foi notificado pela rede de saúde municipal também um novo caso suspeito para o coronavírus. A Vigilância em Saúde está realizando monitoramento de todos os casos suspeitos. Ressaltamos que os dados são dinâmicos e à medida que houver alterações do quadro epidemiológico, informaremos a população. Secretaria Municipal de Vase da Roça. Dois aguardam resultados. Pacientes suspeitos que aguardam resultados do exame em Vase da Roça, contabiliza dois. Casos negativos, casos que foram descartados após o exame, nove. Casos confirmados, casos positivos após o exame, três. Pacientes que testaram positivo e que permanece em casa em isolamento social, um. E pacientes considerados curados, também um. E tem um óbito também, um paciente que evoluiu a óbito na cidade de Vase da Roça. Esse é o boletim coronavírus covid-dezenove atualizado em dezesseis de junho de dois mil e vinte, às dezesseis horas da cidade de Vase da Roça, Bahia. Obrigado a você que curte e compartilha as nossas publicações. Para você acompanhar mais informações, se inscreva em nosso canal no YouTube e curta a nossa página no Facebook. Forte abraço!